Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui e hoje DC Universe Online. Tá aí o meu personagem. Eu tô fazendo vídeo desse jogo porque esse jogo saiu mais ou menos um tempinho, se não me engano foi no início agora de 2011 e eu fiquei interessado desde o início, só que ele tem aquele esquema clássico de MMO, né? De você ter que pagar pra poder jogar, uma mensalidade, além de comprar o jogo e eu achei um pouco abusivo e tal e também começou a sair muito jogo e eu acabei deixando ele de lado. Só que agora ele entrou no esquema Free to Play, um esquema que muitos MMOs aí estão adotando, né? Que é de ter um plano grátis de assinatura, uma assinatura grátis, na verdade não é uma assinatura, né? Um plano totalmente gratuito no qual você não paga nada pra jogar. E você tem então, no caso, são as opções, ou nesse caso aqui do DC, né? Você tem a opção de pagar se você quiser e aí você vai ter privilégios, claro, né? E você tem a opção também de comprar itens e ter alguns privilégios por ter comprado, por ter gasto, se não me engano, 5 dólares no mínimo na loja aqui que tem pra você poder adquirir alguns itens. Você, gastando 5 dólares, vai ter uns benefícios, como mais espaço no inventário e algumas coisas assim. Já com assinatura total, né? Você tem acesso a muito mais coisa. Eu comecei a jogar esse jogo agora há pouco, a tarde, hoje, a tarde, o jogo entrou pra Free to Play. Dia 1º, são 14 GB, eu baixei aqui na PSN, 14 GB e também tá disponível agora na Steam, você pode baixar pela Steam e é bem bacana. Então tá, como eu comecei agora há pouco, eu também, muita gente sabe que eu sou novo aí no ramo dos MMOs, né? Eu não vou fazer uma análise aprofundada, até porque eu acabei de começar a jogar e também porque eu não sou experiente no mundo dos MMOs. Tá, o meu personagem, todo meninão, todo fanfarrão, nossa, tem alguém atirando em mim de onde? Todo fanfarrão, eu vou, inclusive, me vestir assim no carnaval de 2012, eu vou estar lá na região dos lagos, assim, desfilando, assim, desse jeito mesmo, com essa roupinha aí mesmo. Vou mandar fazer uma igual. E tá, vamos falar, então, aqui, basicamente, sobre o jogo aqui. A gente tem um menu que, pra quem nunca jogou MMO, é um pouco assustador a princípio, porque tem muitas opções aqui, muitas mesmo. Vamos começar aqui da esquerda. Ah, eu quero comentar também que o jogo tá muito lagado, muito bugado, muito cheio de crash, travando pra muita gente, justamente por ter entrado nesse esquema de Free to Play, né? Então, vocês imaginam, a quantidade de gente nova que tá chegando agora ao jogo, e os servidores não tão comportando, muita gente tá reclamando, e isso é uma coisa que acaba acontecendo, né? Quando o Team Fortress, por exemplo, também entrou pra Free to Play, aconteceu isso. Tá, aqui a gente tem a esquerda, tem o inventário, onde você pode equipar ou desequipar itens. Tem vários itens aqui, de roupa, armadura. Uma coisa que eu não gostei, é o seguinte, eu tenho uma personagem aqui que eu montei, é um estilo assim, meio chapolim colorado também, né? Cueca amarela, a calça vermelha e tal. E se você quiser equipar alguns itens que você vai ganhando em algumas missões, inclusive, o seu personagem acaba mudando um pouco do estilo que você idealizou. Deixa eu ver aqui, pra equipar um item aqui. Itens aqui. A gente tem, por exemplo, vamos ver esse aqui, é um... Essa pra parte de trás, tudo bem, seria uma capa. Não, isso não é uma capa, na verdade, isso é uma parada tipo egípcia, pelo que eu li ali. Aí, agora eu botei a capa. A capa, tudo bem, até não mudou tanto, mas isso aqui, ó. Armadura do corpo, mudou bastante já, né? O meu carinha era um carinha sem camisa, fanfarrão, e aí virou um cara mais arrumado. Agora, a calça ali, que eu botei uma coisa tipo chapolim colorado mesmo, né? Eu tenho como aqui, o equipar... Cadê? Putz, tinha aqui uma parte, uma coisa pra perna. Só achar. Aqui, não, não. Chest, back. Aqui, é, pra mão. Pra mão também. Ah... Mão. Tá, enfim. Ele iria colocar tipo uma armadura na perna, entendeu? E iria descaracterizar um pouco o personagem. Não sei se eu vendi essa parte, ou sei lá. E aí, vocês veem que o personagem tá bem diferente do que eu criei, né? Isso pra eu poder... E por que que eu botei essa armadura? Porque aumenta os status, né? Do personagem. Só que eu vou tirar aqui, no caso, porque eu não quero, realmente. Então, vamos tirar aqui. Cadê? O que que eu botei? Não, não foi isso. Foi o chest. Desequipei. E a capa também, que eu não quero ele com capa. Eu quero ele assim, fanfarrão. Carnavalesco. Micareta total. Ah... Ah, continuando mostrando o menu, então. Aqui tem o inventário, que eu mostrei. Style. Aqui você vai poder mudar um pouco as características do seu personagem. Não muito. O estilo básico de roupa que você escolheu vai se manter aqui. Você só vai poder mudar se você pegar roupas novas, adquirir. Eu acho que deve ter como comprar. Por exemplo, eu como não coloquei capa, a gente só tem essa capa aqui que eu peguei no jogo. Aliás, essa parada egípcia que eu ganhei, acho que é uma missão. E essa capa também que eu ganhei em uma missão. Mas, por exemplo, eu queria aqui, colocar alguma coisa no... no ombro. E não tem nada. Porque eu, na hora que criei um personagem, eu criei ele assim, sem nada. Então, o que você vai ter como mexer mais é nas cores, no esquema de cores. Mas o estilão do personagem que você criar, ele vai ficar. Olha só esse personagem aqui que o cara criou. É legal você andar pelas ruas assim? Bom, pra quem não sabe, é MMO, né? Tipo, tem um monte de gente jogando ao mesmo tempo aqui comigo. No servidor. Várias mesmo. Então, cada um criou o seu personagem. Tem uns bem criativos, bem legais. Olha esse aqui com... Com esse chapéuzinho aqui. Cartola, meio verde. Bacana. Palmeiras na área. Eu não tô dizendo que eu sou palmeiras. Não vou dizer que time que eu torço. Pra não causar polêmica. Eu não gosto de polêmica. Aqui tem um carinha vestido de um demônio. Um anjo negro. Beleza. Continuando, então, aqui no inventário... Inventário não. No menu, a gente tem jornal. Jornal. Onde você vai ver as suas missões que você tem pra fazer e que você já completou também. Traits. Aqui você vai poder fazer os upgrades nos poderes, nas skills. Fazer os upgrades do seu personagem. Deeds. São as quests. Questes não. Os objetivos secundários. Tipo, você bater em 100 caras. Quebrar 100 objetos, por exemplo. Coisas nesse sentido. Aqui o mapa. Você vai ver. Aqui a gente tá num local bem escuro. Porque eu escolhi, no momento em que eu tava criando o meu personagem. Eu escolhi o Batman como meu mentor. Então, a gente tá em Gotham City. E já já vou falar. Eu preferia ter escolhido o Superman. Na verdade, eu gosto mais do Batman. E gosto mais dos vilões do Batman também. E quando você escolhe um mentor. Você vai seguir mais ou menos pela linha dele. Eu tô aqui, por exemplo, em Gotham. Eu, claro que eu tenho poderes diferentes do que o Batman tem. Mas eu tô em Gotham e vou enfrentar vários inimigos do Batman. Já enfrentei aqui o... O espantalho. Agora eu vou falar aqui com o Bane também. Tô numa missão do Bane aqui. Teve alguma coisa do Coringa também. Dele falando algumas coisas. Mas é mais ou menos nesse estilo. Só que esse mundo do Batman é bem escuro. Porque a Gotham City não é uma coisa mais sombria. E eu vi vários gameplays de pessoas na internet. Com o Super-Homem. E era uma gameplay no lugar mais claro. Mais legal, assim, a princípio pra mim. Mas tudo bem. Aqui, on duty. Você vai poder participar de eventos PVP. E várias coisas que eu não tenho acesso ainda. Pelo level. Aqui, ó. Preciso de level 10. Ainda sou level 7. E a gente aqui à esquerda, à direita, tem o League Management. Que é uma coisa que você só tem acesso se você for um legendário. Não legendários da Record. Abraço pro Marcos Mion. Mas um legendário aqui no jogo. E aqui opções, tá? Básicas e Marketplace. Pra você poder fazer as suas compras. E as compras, vamos dizer, é o shopping. Compra aqui mesmo. Tá. Várias pessoas fazendo as suas missões aqui. Você tem como. Aqui, como eu sou free. Eu não tenho como fazer isso. Mas o legendário tem como criar uma liga. E acredito que tenha como chamar, adicionar outras pessoas que já conhece. Pra poder jogar junto as missões, né? Isso que é muito bacana do jogo. Eu cheguei já até a tentar, a conseguir jogar algumas coisas assim com um amigo meu aqui. Só que a gente, como os dois eram free ainda, né? Os dois começaram aqui agora. A gente não tinha a opção de adicionar a lista de amigos. Então a gente teve que ficar um seguindo o outro. Por exemplo, aqui, nesse lugar aqui tem uma missão. Que eu acho que esses carinhas estão fazendo. Que foi a primeira missão que eu fiz quando eu saí do quartel general. Ele, se não me engano, tem que matar não sei quantos desses carinhas aqui. Que são ajudantes do espantalho. E destruir não sei quantos desses containers aqui. Que estão espalhando o gás tóxico do espantalho pela cidade. E eu, no caso, ajudei o meu amigo aqui e eu já tinha completado a minha missão. E eu fiquei ajudando, brincando com ele aqui. Isso é bacana, né? Essa interação com amigo e com amigos. Aí fica melhor ainda. O que mais aqui que eu tenho pra mostrar no jogo? É, assim, o mapa, ele não é gigantesco. Mas é bem legal, principalmente pra personagem que voa. A gente tem três opções no momento que você está customizando o seu personagem. Aliás, várias opções de customização que você tem. E em relação a movimentação, você tem três opções aqui. Olha o símbolo do Batman ali no céu. Ele vem lá de baixo. Vai lá pro céu. É, você tem como escolher o personagem que voa. Assim como o meu aqui agora. Deixa eu voltar lá pra baixo. Pra ver se eu, pra mostrar os outros dois tipos. Aliás, acho que eu só vou conseguir mostrar o outro tipo. Tem um tipo que é... O cara meio brutamonte. Meio que um tanque, sei lá. E tem o cara que sai correndo, tipo Flash. Esse é muito estiloso. Mas, assim, eu, em geral, gosto mais desse que voa. Pra poder ver a cidade toda, assim, de cima. É bem legal. Inclusive, no momento que você está indo de um ponto ao outro. Quando você está numa batalha. Se bem que vários dos inimigos mais fortes. Eles têm uma... Eles têm skills e poderes pra poder parar o seu voo, né. E quando você voa pra baixo, olha a velocidade que vai. É bem legal. Depois tem como fazer upgrade no voo também. Pra dar um boost. E você, quando solta e cai em queda livre. Você vai cair tipo Hulk no chão. Fazendo um blast, assim, ó. E tal. Vamos ver se eu vejo aqui um carinha correndo. Olha aí, um correndo ali, viu? Os caras que correm, eles ficam o tempo todo assim. É muito legal. É muito engraçado ver eles passando. Inclusive, eles passam o tempo todo. Olha lá. Não, porque ele está voando. Deixando um rastro. A maioria que eu vejo são caras que correm e que voam. Olha esse aqui como está estiloso, cara. Parece um anime. Ó. Vem aqui, vem aqui. Volta, volta. Oi, quem é você? Wolf Captain. É... Aproveitando que eu falei com ele aqui. Claro que eu não estou falando com ele. Você tem a opção... Eu parado marrentão. Ele fugiu, ó. Fugiu de mim. Não quis enfrentar a briga. Você tem a opção aqui de conversa por texto. Apertando Select, você tem ali, ó. A esquerda. Como escrever um texto com um tecladinho aqui. Que é bem chato, né? Isso na opção Free. Na opção Paga, você chega até a conversa por voz de proximidade. Quando você está próximo a uma pessoa, você consegue ouvir. E conversar com ela também, o que é bem bacana. E você aqui, como é um MMO, você tem várias opções, né? Para se fazer. Eu não sei ainda. Porque, como eu disse, eu estou no início do jogo. Eu não sei se eu vou ter como depois ir também para Metrópolis. E também para o lugar da Mulher Maravilha. Você escolhe um mentor. No caso, eu escolhi para ser herói. E dos heróis, tem três mentores básicos. Que são o Superman, o Super Homem, o Batman e a Mulher Maravilha. Eu escolhi o Batman e... Então, eu estou em Gotham. Eu não lembro onde é o local da Mulher Maravilha e tal. Não acompanho muito a história dela. Não sei muito sobre ela. Só sei que ela tem atributos bem interessantes. Mas não sei muito da história em si dela, porque não me interessa muito. De repente, aqui no jogo, eu passei a conhecer. Estou gostando bastante. Eu acho que é um bom MMO para quem nunca jogou MMO. Porque é um MMO bem de ação. Ele, inclusive, em muitos momentos, ele se parece com o Beat'em Up. Nossa, custou essa aí. Beat'em Up. Deixa eu mostrar aqui os poderes que eu tenho até agora. Com o L2, eu habilito ali os meus poderes que eu tenho por enquanto só com o quadrado. O triângulo e o círculo. E eu consumo aquela barrinha ali embaixo do Chapolin. Que é o nome do meu herói aqui. Uma barrinha azul. Então, com o Y... Deixa eu mirar em alguém aqui. Para não estar caindo em nada. Ah, ótimo. Agora, essa aqui é uma missão que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar os caras que estão levando os containers aqui. Aqui, ó. Esse é o raio normal. Com o Y só. O Y não. Triângulo, perdão. E se eu carregar com o L2. Ele joga esse Blast assim. E com o círculo, ele cria esse fogo interno no cara. E com o quadrado, eu dou meio que um stun nos inimigos que estão próximos a mim. Por enquanto, esses são os poderes que eu tenho. E com o quadrado só, eu uso essa espécie de soco, né? Que é o que eu escolhi também. Você poderia escolher soco. Tem algumas armas também. Tinha, acho que, uma espada em cada mão. Tinha várias opções. E aqui agora eu tenho que pegar esses containers. Para poder pegar os... Como é que é? Deixa eu ver ali. As minhas missões estão ali à direita, embaixo. Take out strongman delivering venom. Ah, pegar os samples. As amostras aqui. Pegar mais um pouquinho aqui. Levei um tiro enquanto estava... Esse maldito aqui que estava me batendo. Muscle. Matar ele. Nossa. Morre, filho. Aê. Morreu. Ah. Pegar ele aqui então agora. Ah, agora foi. Peguei mais samples. 9 de 20. E aí eu faria essa missão aqui. Só que eu vou deixar para fazer depois. Ah, uma coisa que é muito legal no início desse jogo. Ele tem uma cutscene de entrada. Tipo, absurda. É muito épica mesmo. É uma das cutscenes mais legais que eu já vi, assim, de heróis, pelo menos. É muito épica. Podiam transformar num longa-metragem aquilo. De tão fodástico que é. Muito fodelástico mesmo. Ahn... O jogo aqui, como eu disse, ele está bem bugado nesse início para as pessoas que estão começando a jogar agora. Eu passei muito tempo, primeiro, para baixar. Minha internet é boa. São 15 megas. Mas, mesmo assim, eu demorei mais de um dia inteiro. Mais de 24 horas para poder baixar. Porque em muitos momentos, parava de baixar. Ficava horas, assim, com menos uma porcentagem de download. E... Isso, acredito que seja pela quantidade, pelo volume de pessoas novas chegando ao game, né? E se para baixar o jogo já estava essa dificuldade, imagina só para poder jogar. Aí está realmente absurdo. Às vezes você tenta entrar e dá erro. Dá erro mesmo. E dessa forma dificulta bastante o jogo, pelo menos por enquanto, né? Está meio que novidade, mas eu acredito que essa novidade vai ficar por um bom tempinho. Mas é esse esquema mesmo, né? De free to play. Eles acabam deixando de ganhar pela... Pela quantidade de assinantes, né? Só. E passam a ganhar pela quantidade de pessoas que querem comprar alguma coisa dentro do próprio jogo. E isso é uma prova de que eles confiam no jogo. Porque eles não deixariam a pessoa jogar e testar se eles achassem que a pessoa não ia gostar. Porque se não a pessoa não gostou e acabou. Se a pessoa gostar, ela vai querer gastar. Eu, por exemplo, já estou começando a pensar em gastar coisas aqui. Entendeu? E é uma boa. Então, esse foi o vídeo de hoje mostrando aqui essa parte inicial do DC Universe Online. Se você quiser mais vídeos desse jogo, me avise, certo? Se gostou do vídeo, adiciona os favoritos do YouTube. E também se inscreva no meu canal aqui do YouTube, claro. Twitter.com barra Guilherme Gamer. E me siga no Twitter. Tem um tempinho que eu não falo do Twitter. Twitter.com barra Guilherme Underline Gamer. Eu troco uma ideia legal com a galera por lá. E se você estiver aqui, eu acho que não tem como me adicionar como amigo. Por eu ainda não ter a conta paga. Eu acho que só se eu gastar 5 dólares que eu posso ser adicionado. Eu não tenho certeza. Mas se você quiser tentar, o meu nick aí é Chapolin com 3 M's no final. E eu estou na área PvE. Player vs Environment. Eu acho mais legal do que Player vs Player. Até porque se eu entrar no Player vs Player e vier um cara level 30, vai me... Vai me trollar na mesma hora que eu entrar e eu já era, né? De repente, quando eu paro de level, eu acredito, pelo que eu lembro de ter lido. Tem como eu... Eu depois mudar para o PvP. Que é muito legal. Eu sei que a maioria dos brasileiros está por lá. Certo, esse foi o vídeo de hoje, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.